Olá pessoal, essa semana eu já começo a fazer os experimentos que vocês escolheram. Esse experimento é de um aluno do sexto ano que me enviou. O nome do experimento é ovo de aço. Vocês não precisam fazer em casa, tá gente? Porque tem vela, é pregoso que vocês se queimarem, o ovo caiu, quebraço, tá? Então, vocês apenas prestem atenção no vídeo e façam relatório, tá? Então, o que eu estou utilizando? Então, uma vela, um fosco acender a vela, um ovo, dois garfos e um elástico, um recipiente com água. Eu vou pegar o ovo branquinho, tem essa aqui a segunda tentativa que eu já fiz. Passar bastante na vela até que ele fique todo chamuscapo, pretinho, pra dar o efeito quando cair no recipiente. Então, o que a gente vai fazer? Depois que está todo bem limpo, preto de água, a gente vai colocar no recipiente de água. E aí, vocês podem ver como ele modificou. Ele ficou com uma cor pratiada, com uma cor de buchinho, por isso que fala que é o ovo de chinho, tá? Então, a pergunta é, por que que, ao entrar no recipiente de água, o ovo modificou de cor? Qual seria a resposta? Qual a tela, a tela, a tela e ele me brilha, ok? Até a próxima!